Olá, eu sou a Hélida e esse é o primeiro vídeo do canal da MOLI! Tudo começou quando resolvemos morar juntos, construir uma casa e eu então poderia realizar o meu sonho de ser um pet, que assim, já venho sendo adiado há muito tempo por questões de trabalho, faculdade, essas coisas, não ter tempo de passar muito tempo fora de casa, veio a pandemia, comecei a trabalhar de casa, e assim, juntou tudo, vou ter um pet, vou me mudar para uma casa, então olhamos lá, faz a mesma, e começamos a olhar, enfim, olhar coisas sobre pets, sobre cachorrinho, né? Cachorrinho, tem que ser um cachorrinho. E a gente estava lá na casa dos meus pais, lá em Bom Princípio, a gente ia de cachoeirinha, e o Matheus estava olhando, Matheus, meu namorado no caso, olhando no OLX ali, enfim, vivia no OLX, até porque a gente estava terminando de construir a casa, e ele viu uma cachorrinha para doação, e só que ela era lá de Nova Petrópolis, então assim, a gente estava na metade do caminho, aí ele falou assim, ah, ele vai e lhe conversa, conversa com o cara para ver, nisso que ele abriu essa brecha, eu já conversei com o cara, eu já fechei que eu ia lá, que eu ia pegar, quando eu voltei e falei para ele, ó, está tudo certo, vamos lá, e assim, tá, mas a gente não decidiu, eu disse sim, a gente decidiu, a gente decidiu, a gente já tinha decidido daí, e aí a gente teve uma pequena briga, uma pequena crise, mas a gente se acertou e foi lá buscar o cachorrinho, então, já que a gente estava na frente do caminho, a gente queria mesmo um cachorro, tinha um porém que a casa ainda não estava pronta, então ela ia morar mais ou menos um mês no apartamento, no apartamento de uma área atrás, uma área tipo de serviço, que era metade lavanderia, metade do churrasqueiro, metade com telhado, metade aberta, mas é uma área bem grandinha, assim, até, então não teria problema, ela era filhotinha ainda, ela tinha três meses, e fomos nós lá, à Nova Petrópolis, pegar a bichinha, assim, isso aqui a gente não tem contato nenhum do cara, o cara só falou com a gente pela OLX, ele vai poder encontrar no lugar público, a gente, a história que ele nos contou, foi que ele adotou a mãe dela, e aí ela teve essa cria, tipo, eu não entendi muito bem, talvez ela já estivesse grávida quando ele pegou ela, não sei, ele também não conversou muito, nos deu um cachorro, e aí a gente voltou pra casa com o cachorro, e não tinha nada pro cachorro, não tinha, não tinha câmara, não tinha casa dele, nossa, não tinha nada, daí a gente passou passando na família, assim, do Matheus, a tia deu um potinho, a mãe dele deu a cama, e o resto a gente comprou, daí na semana a gente já levou lá no veterinário, e foi assim que aconteceu o processo de adoção da Molly, foi tudo muito certo, ela era muito linda, já, no carro, assim, ela ficou meio enjoadinha, ela tinha um problema, problema não, mas ela ficava meio enjoada, assim, mas bem quietinha, carro, aí agora, já passou agora, ela já não tem mais isso. Isso aí, esse rolê aí da adoção da Molly, foi, aconteceu dia 8 do 5, ela tinha três meses, então, e ela pesava 11,2 quilogramas, que fofinha, foi isso, a gente pegou ela, a gente castrou ela dia 15 do 7, com 5 meses, e o próximo vídeo vai ser sobre isso, então aí, ó, já se inscreve, curte, pra acompanhar, porque o próximo vídeo é, assim, muito, muito bom sobre a castração dela, porque, inclusive, quando a gente vai castrar,